Olá, tudo bem? Eu sou o André Bona, educador financeiro, e hoje eu vou falar com você o que eu aprendi com o Richard Thaler. Pois é, o Thaler é um dos expoentes da economia comportamental e as publicações dele nos seus livros traz uma série de ideias fantásticas sobre o comportamento humano. Então, antes da gente começar o conteúdo, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações e já deixa o seu like aí, porque eu tenho certeza que você vai adorar esse conteúdo. Bom, quando a gente fala de Richard Thaler, a gente precisa lembrar que ele é um prêmio Nobel na área de economia comportamental e ele tem uma série de estudos que ele vem desenvolvendo nesse mesmo segmento desde a década de 70. Então, ele é um dos expoentes da ascensão da economia comportamental e a sua aceitação na academia. Então, hoje, quando a gente fala de viés comportamental, de heurísticas, tudo isso que afeta o comportamento humano e que a gente tem uma série de estudos, parece que essas coisas sempre existiram. Mas eu aprendi, com as leituras do Thaler, o quanto isso foi difícil de ser absorvido e aceito no mundo acadêmico, principalmente quando isso era confrontado com as ideias da Escola de Economia, por exemplo, de Chicago. Então, tiveram vários momentos nessa trajetória da evolução da economia comportamental, uma vez que eles identificaram que o seguinte, poxa, se a gente parte sempre de uma premissa de que o ser humano toma decisões racionais, sempre escolhendo aquilo que é o melhor pra si, diante das situações e tal, e esse é um dos pilares do pensamento econômico, eu tô começando a reparar aqui algumas situações que não são tão racionais assim quanto parecem. E aí eles começaram a desenvolver uma série de estudos pra mostrar ensaios também, pesquisas de campo com pessoas, questionários, experimentos, para mostrar essas decisões e como elas tinham falhas do ponto de vista da racionalidade. E aí isso foi entrando, foi começando a ser colocado na academia, foi começando a ser discutido, e tiveram vários embates da turma da economia comportamental com a escola mais clássica de economia. Então isso tudo gerou décadas de debate, e até hoje tem debate interessante sobre essas diferentes visões, até quando imaginar que o ser humano toma decisões racionais sempre, serve de referência como ponto de partida pra você explorar as outras possibilidades. Então na verdade, no final das contas, não é que uma coisa invalida a outra, mas elas se complementam na medida em que uma pode partir de um princípio, de um ponto de partida de que a decisão em tese seria irracional, mas que depois você vai deslocando isso por um nível de irracionalidade, que é fruto justamente de todos os aspectos comportamentais que a gente tem, truques que o nosso cérebro aplica na gente mesmo na hora de tomar a decisão. Então, o que foi interessante nesse processo é que foram justamente esses embates aí que aconteceram que fez com que todas as comprovações da teoria se mostrassem extremamente necessárias. Então em função disso, os experimentos da economia comportamental foram disseminados em vários lugares, diferentes lugares do planeta, com grupos diferentes de teste, até que os resultados se mostrassem parecidos. E aí você tinha alguns insights de que realmente o comportamento humano não era 100% racional. Então, apesar de grande parte do conteúdo do Thaler falar especificamente dessas características, desses vieses, um pouco até do que eu falei no outro vídeo aí sobre o Dave McCroney, o ponto-chave que eu gostei de extrair dele, dos ensinamentos, do material dele, foi justamente esse processo, essa trajetória dos estudos comportamentais se integrando à academia ao longo do tempo e passando a ser extremamente importante e crucial no processo de elaboração de ideias, no processo de elaboração, inclusive, de políticas públicas para que as pessoas pudessem ter uma conduta de uma forma que, em tese, fosse favorável ao bom andamento e desenvolvimento da sociedade. Então, esses aspectos foram os aspectos que mais me chamaram a atenção no material que o Thaler produziu. Tem muita parte do material do Thaler que não é especificamente sobre a trajetória, que é especificamente sobre o comportamento, que também é valiosíssimo. Mas isso a gente também encontra em outros autores. Então, esse trabalho que ele fez especificamente no livro, que é o que eu recomendo, que é o Misbehaving, isso mostra pra gente o que é hoje, que a gente vivencia como um fato comprovado, na verdade, desde o momento em que isso começou a ser inserido nas discussões acadêmicas. Então, é um processo muito bacana e muito rico que vale a pena a gente aprender e entender um pouquinho como é que aconteceu, beleza? Então, sobre o Thaler, eu acho que esse foi a principal contribuição que eu capturei dos ensinamentos dele que me ajudaram na minha formação de investidor e no processo de tomada de decisão. Bem, então, reforçando, o livro recomendado do Thaler, que eu sugiro, é o Misbehaving, não deixe de ler e é isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje. Um grande abraço e até a próxima.